Música Foi ao som da banda filarmónica da Associação Humanitária e Cultural que a Brunhosa Velha, no Conselho de Mangualde, viu dar início à 6ª edição do Encontro Gastronómico Amador. Um evento que surgiu da vontade dos presidentes do município e da Junta de Freguesia em promover a qualidade gastronómica local. Isto foi uma ideia que partiu entre nós. Na altura, em convívio de nós aqui na aldeia, há 6 anos atrás, como se muito bem na Brunhosa, como se muito bem na Freguesia da Brunhosa Velha, por que não fazer um encontro gastronómico? Partiu daí a ideia, eu falei com o Sr. Presidente da Câmara, sugerimos então arranjar uns pontos estratégicos da aldeia, que nesse caso nós temos muitos, como vocês já viram, o Cantinho dos Ferreiros, o Largo da Casa da Cultura, com piscinas públicas, com o Bar do Clube, com o Parque Infantil. Temos aqui a sede da Junta de Freguesia, com o colorinho, com a sede da banda, ou seja, temos muitos pontos estratégicos na aldeia. Decidimos então fazer uma cozinha em cada ponto da aldeia. O certo é que é a 6ª edição e cada vez com mais gente a aparecer na Brunhosa. Há 6 anos e poucos meses, eu e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Eduardo Alquerque, tivemos a possibilidade de pensar e de sonhar neste projeto, com este projeto, para a freguesia da Brunhosa Velha. Foi como um grande objetivo de juntar a cozinha amadora do Conselho de Mangualde para podermos transformar isto num evento diferente, genuíno, e está à vista de todos a quantidade de pessoas que aqui vêm à Brunhosa Velha visitar esta belíssima aldeia, esta belíssima freguesia, como disse bem, com as pessoas que são de Mangualde, com os filhos da terra que estão na diáspora, espalhados pelo mundo, mas também turistas que vêm a Mangualde experimentar esta genuinidade que temos aqui na Brunhosa Velha, com os grandes e grandes cozinheiras que temos nesta freguesia e no Conselho de Mangualde. Depois referi que estão aqui envolvidos as instituições da freguesia, o Estrela Mondeca Futebol Clube, a banda filarmónica da Brunhosa Velha, as Marchas de Santo António, a Escola de Música, ou seja, é apresentado neste evento gastronómico uma grande quantidade de instituições da freguesia que vão desde o desporto, à música, à cultura, e portanto representam o património desta freguesia e deste Conselho. As cerca de mil pessoas que se deslocaram à Brunhosa Velha provaram pratos típicos da cozinha beirã e mangualdense, como a sopa de barbo, arroz de carne à moda antiga, feijoada à moda de abrunhosa, migas com sardinha em molho de escabeche e o pão de centeio e bolos de chouriço. Estes produtos confeccionados por quatro chefes masculinos e uma do sexo feminino. Chefe Ivone, a tradição de Portugal costumava atribuir ao papel da mulher as tarefas domésticas. A verdade é que os tempos mudaram e hoje temos aqui um encontro gastronómico amador em que os chefes, tirando vocês, são todos homens. É tudo homens, é tudo família, mas a única mulher que toca é a mim. E é difícil cozinhar para tantas pessoas? Não, com alegria tudo se faz, com a ajuda uns aos outros. É uma maravilha. E como é que vocês, daqui da Brunhosa Velha, sentem este dia, olham para ele, tendo em conta que recebem aqui pessoas, não só daqui, não só de mangual, também pessoas que vêm de fora? É uma alegria porque a gente vai conhecer a nossa aldeia, porque é pequena, mas temos tudo um pouco, e então para isto a nós é uma satisfação. É um encontro gastronómico amador, ou seja, não faz disto a sua profissão? Não, não. Isto é um hobby que tenho, já é o sexto ano que fazemos aqui as cozinhas gastronómicas da Brunhosa Velha, e já é o habitual. E o que é que vocês prepararam para este ano, aqui neste caso em específico? É todos os anos a mesma coisa. É o habitual fazer a sopa de barbo, peixe pescado no rio Mundego, fica aqui a um quilómetro da população, e pronto, já é o habitual, é a tradição fazer a sopa de barbo. E apesar do calor, as pessoas provam na mesma. É, a sopa tem que ser assim, comida um bocadinho quente, mas está sempre que é um espetáculo. Apesar da forte envolvência das gentes de Brunhosa Velha, o evento contou com a visita de muitos forasteiros. Vera, então, tem aqui raízes, o seu avô é aqui de Brunhosa, é a primeira vez que marca presença aqui neste encontro gastronómico? Não, já tive o ano passado também, mas não consegui completar até ao fim. Este ano fizemos mesmo questão de vir para ver, pelo menos a iniciativa até ao fim, e provar todos os pratos, que o ano passado não conseguimos. Bruno, já você, é a primeira vez? No encontro, sim, é a primeira vez, e impressiona, claro, uma aldeia do interior, como é óbvio, impressiona, tanto pela quantidade de pessoas, como a qualidade da organização, a qualidade da comida, é tudo. Ângela, não é de equipas, não? Não. Vem de muito longe? Passos Brandão, que fica em Santa Maria da Feira. E como é que decidiu vir aqui ao encontro gastronómico de Brunhosa Abelha? Olha, fui convidada por um tio, que costuma passar aqui muitos fins de semana, aliás, a família já passa cá muito tempo, há mais de 50 anos que vêm para cá, e ele falou-nos e viemos experimentar, que foi uma surpresa interessante. Você teve a oportunidade de gostar algo hoje? Tive a oportunidade de experimentar o prato de arroz com carne, que estava ótimo, uma espécie de arroz de pato, mas com carne de vaca, estava ótimo. Provei a sopa de barbo, estava fantástica, fantástica. Tenho pena de... vou ver-se quando lá voltar, se ainda há mais um bocadinho. Vamos ao segundo prato da mesma sopa. A tarde contou ainda com animação de rua. Eu já sei esta história toda, de comer e beber à pala. Olha a televisão. Muito boa tarde, meu senhor. Boa tarde, tudo bom para vocês. Até à próxima. Esta reportagem contou com o apoio do município de Mangualde. Itálio Carnestra. Encontre variedade e qualidade de carnes. Visite-nos na rua Doutor José Marques, em Mangualde. Há 20 anos a servi-lo, porque a confiança é o nosso segredo. PGA Ferreira. Visite-nos em Viseu, Penalva do Castelo, Mangualde e Fornos de Algodres. Executamos todos os seus projetos, construímos a sua habitação e ajudamos na compra, venda e aluguer da sua casa. Errr, there é, there é muita Design. Er, E aí? Er! Er!�! Er! Er ... Er! Er, er!!! Er! Er! Er Er', er! Er! Er. Er! Er! Er& ErR!